Meu amuleto é a fé, e o crucifixo é aquilo Se não for Cristo, o crivo de quem propaga Só prova quem é bem quisto E eu, povo esquisito aqui Rejeito, toca de nado Abomino aquário, não vim pra ser raso E o oceano tá me convidando Pra conhecer as novas aventuras E eu preso em armaduras Só avistando as ruas Realidade nua e crua Ouvindo juras de Judas Suas permutas não vão me corromper Meus princípios é trilha que vão percorrer E meu amuleto é a fé E meu amuleto é a fé E meu amuleto é a fé E essa minha fé, que já foi posta a prova Minha fé, foi dada como morta Minha fé, pra muitos meio torta Minha fé, bateu de cara na porta Vou passar o café e trocar alguma ideia Tem meu criador que entende essa alcaqueia Planos ambiciosos que visam em terra a essência Voedores de ossos não diferem Diferenças não diferem Suas permutas não vão me corromper Meus princípios é trilha que vão percorrer E meu amuleto é a fé Meu amuleto é a fé Trioche